Uma forma divertida e diferente de você preparar os seus brigadeiros e, além de tudo, poder ganhar uma renda extra. Eu sou a Janaína Campos e bora pra receita de hoje. Em uma panela, coloque uma colher de sopa de manteiga, meia xícara de chá de creme de leite, meia xícara de chá de leite em pó, misture bem. Em seguida, acrescente uma lata de leite condensado, 50 gramas de chocolate branco e misture até que chegue num ponto de brigadeiro mole. Agora, para o brigadeiro de chocolate ao leite, vamos pôr na panela, uma colher de sopa de manteiga, meia xícara de chá de creme de leite, meia xícara de chá de chocolate em pó, uma latinha de leite condensado, 50 gramas de chocolate ao leite em pedaços e misture bem até que fique homogêneo e chegue ao ponto de brigadeiro mole. Reserve também. Agora, vamos fazer os tubetes. Unte as suas mãos com manteiga. Pegue um pouco do nosso brigadeiro de chocolate ou do de chocolate branco. Modele com as mãos. Coloque como recheio um kitiquete. Feche até que fique numa forma cilíndrica. E passe no granulado a gosto. E agora é só fazer com todos. Tá gostando da receita? Então, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Vamos ver agora como ficou a receita dos tubetes? E esse é o resultado de todos reunidos. Os brancos e os de chocolate ao leite. Olha que delícia ele recheado de kitiquete. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo e até a próxima.